Olá galera, aqui quem está falando é o AcrePlayer, vamos começar uma nova gameplay no canal Vamos começar aqui o jogo Espero que vocês gostem desse jogo aqui Ander God of Wages Então vamos começar a nova gameplay Por essa arma que eu gostei mais dela Bom, eu passei muito tempo sem postar vídeo Porque deu problema aqui Onde que eu mexia na internet e essas coisas Então, espero que agora eu consiga postar vídeo com frequência E espero que vocês gostem do estilo dos jogos que eu vou postar de agora em diante no canal E espero ter o apoio de vocês para postar mais vídeos Qualquer coisa assim Bom, agora eu vou me prestar atenção no jogo e deixar de apanhar Toma, toma Tem uma cara, porra da mãe O vídeo não vai ser tão grande e vai ter um aviso no final dele, vou Eu vou postar uns 4 a 3 jogos diferentes no canal Eu quero ter uma variedade de jogos aí para vocês assistirem os vídeos e curtirem aí o que mais Eu vou postar um pouquinho, só um pouquinho, só um vídeo e... Um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho mesmo Um vídeo e... Um pouquinho... Tá bom Bom, galera Esse sou eu Eu sou o nome desse canal Então Eu queria deixar um aviso no final do vídeo Todo vídeo que eu vou postar agora Vai ter uma coisa nova Então Fique aí ligado Curtam meus vídeos Que difícil Vou ter passado aí 3 meses sem postar vídeo É nóis Valeu Falou Tchau Tchau Tchau